Artigo 83. Na ação que tenha por objetivo o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará a providência que assegurem o resultado do prático equivalente ao adimplemento. Primeiro, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Segundo, o juiz poderá, na hipótese do primeiro ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível à obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do pré-seito. Terceiro, a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgamento da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado.